E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana. Eu estou aqui em frente ao templo de Provo Yuta. Deixa eu mostrar para vocês como está o templo. Hoje está um dia de neve, como vocês podem perceber. Está frio, mas eu quis mostrar para vocês o templo porque, à medida que nós conversarmos nessa aula, eu quero que vocês tenham a imagem do templo. Não necessariamente desse templo. Pode ser do templo que você frequenta, do templo que você ama, que está mais próximo de você. Quero que vocês tenham essa imagem no coração, porque nós vamos falar sobre uma família, uma família que fez convênios com Deus, mas que tinha seus desafios, tinha seus problemas, como todos nós temos. Então, à medida que essa aula vai avançando, pensem nessas quatro palavras ou expressões. Primeiro, convênio. Segundo, família. Terceiro, poder ou virtude. Aqui, para nós, vai ser a mesma coisa. Poder e virtude. E quarto, confiar no Senhor. Então, quando nós olhamos o templo, nós sabemos que essas palavras, elas estão presentes na nossa adoração, nesse lugar sagrado. Vamos para a aula. Está bem frio lá fora. Vocês querem ver como está lá fora? Antes de eu ir para o meu quarto, continuar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês. Está uma neve. Olha só. Bem frio, né? Olha só. Agora, pessoal, sim. Estou no meu quarto aqui, quentinho. A gente pode continuar a aula. Vocês vão perceber que a designação dessa semana, ela pula os capítulos 34, 35 e 36. E vai começar apenas do 37 e a gente vai até o 41. Por quê? Alguns de vocês me perguntaram. Simplesmente porque não conseguimos estudar todo o Velho Testamento, capítulo por capítulo, em um ano. Então, os editores do Vem Seguem, isso foi aprovado pela primeira presidência, eles optaram por alguns capítulos mais importantes, com lições mais importantes para os nossos dias. Isso não significa que você não pode estudar. E eu, de fato, vou estudar e eu estou trazendo para vocês hoje os capítulos que estão nesse intervalo aí. Então, nós vamos começar a nossa aula conversando sobre o capítulo 34, 35, 36. E aí, então, a gente entra na designação do 37 até o 41. O que acontece no capítulo 34 é uma tragédia. Começa com uma relação ilícita, um verdadeiro estupro. Algo que perturbou a família de Jacó. Havia um rapaz chamado Siquem e ele era filho de Ramor, o Eveu. E ele viu a filha de Lia e Jacó, Diná, e ficou apaixonado pela menina. O que ele fez? Pulou as etapas. Em vez de cortejar, conversar com os pais, noivar e casar, ele diz a escritura que tomou-a, deitou-se com ela e desonrou-a. E aparentemente, ele não apenas estuprou a moça, mas a raptou de modo que ela ficou lá morando com ele. E ele foi, junto com o pai dele, conversar com Jacó, depois que isso tinha acontecido. Eles pediram para que Jacó desse ela como esposa. E disse o seguinte, ó, eu vou te dar o dote que você quiser, você pode pedir tudo que você quiser que eu vou te dar. Jacó, ele, quando ficou primeiro sabendo sobre essa notícia, ele ficou quieto, calado. Imagina um pai sabendo que a filha foi, como diz a expressão aqui, desflorada, né? Foi abusada. E aí, quando todos os filhos de Jacó estavam lá, diz a escritura que tiveram um misto de reações. Alguns entristeceram-se, outros iraram-se muito. Porque se quem fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Alguns dos irmãos, eles ficaram tão irritados com isso, tão magoados e acharam aquilo uma coisa tão má, que eles bolaram com estratégia. Mas disseram o seguinte, olha, você não pode casar com a nossa irmã, a menos que você seja circuncidado. Porque faz parte da nossa cultura, da nossa religião, que os homens sejam circuncidados. E aí, se você for circuncidado, nós vamos consentir que você case com a nossa irmã. E aí, eles voltaram para a cidade deles, falando, ah, a gente conversou com eles. Provavelmente, eles tinham más intenções também. Porque aquele povo de Ramor disse o seguinte, no 21. Esses homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Nisso, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consistamos, pois, com eles e habitarão conosco. Então, não sei se ele estava falando isso para o povo dele, para compelir eles a serem circuncidados, que numa idade adulta é bem doloroso. Ainda mais que eles não estavam acostumados a fazer isso. Talvez não existia médicos como existem hoje para proceder isso. Então, seria um procedimento bem difícil. Mas, ele convenceu o povo dele, dizendo assim, olha, meu filho está apaixonado, quer casar com essa moça e a única maneira é essa. E outra, eles são um povo rico, então, a gente vai ser rico junto com eles também. Bom, eles deram ouvidos a Ramor e a seu filho Siquem e todo homem naquela cidade foi circuncidado. Quantos eram aqueles homens? Eu não sei. Uma cidade, com certeza, não é um agrupamento pequeno. Embora a palavra cidade aqui, ela não signifique necessariamente que era uma metrópole, que havia milhões de pessoas, provavelmente havia algumas dezenas, tá certo? E no terceiro dia, quando eles estavam com a mais violenta dor, Simeão, que era o mais velho, e Levi, eles entraram na cidade com suas espadas. E eles mataram todos os homens. Eles estavam fragilizados por causa da dor, da circuncisão. E eles aproveitaram aquela oportunidade para matar todos ao fio da espada. E eles resgataram a irmã deles de nada, a casa de Siquem, e saíram. Lançaram-se os filhos de Jacó sobre os mortos e saquearam a cidade. Portanto, desonraram sua irmã. Então, além de matar todos os homens, eles também saquearam. Pegaram todos os tesouros da cidade, todos os seus bens, todos os seus pequeninos, e as suas mulheres levaram presos e despojaram-se de tudo que havia em sua casa. Então, quando Jacó ficou sabendo sobre isso, ele ficou muito preocupado. porque os outros povos da terra viriam essa matança, esse genocídio. E eles não iam querer saber sobre o que aconteceu, se era justo, se era injusto. Eles iam ficar preocupados com aquilo. E provavelmente iam se aliar para destruir Jacó. Então, a justificativa de Simeão e Levi perante o pai foi, Faria, pois, ele e a nossa irmã como uma prostituta? Quer dizer, eles não podiam deixar que isso acontecesse. E agora, vamos pensar no seguinte. Essa é uma família de convênios. Jacó havia recebido promessas eternas. Tinha os filhos dele e tinha ensinado eles os mandamentos de Deus. Por que será que o Senhor permitiu que Dinah fosse estuprada? Por que o Senhor permite que coisas ruins, ampliando um pouco mais a questão, aconteçam com pessoas justas, pessoas que estão procurando cumprir os mandamentos de Deus? Tive uma aula de religião na escola recentemente e o professor mostrou a foto da família dele e começou a falar mais particularmente a respeito do filho mais velho. De como ele era brilhante na escola, inteligente, que aprendeu a falar muito cedo e percebia as coisas de um modo que deixava ele e a esposa impressionados. Ele foi batizado na igreja, mas tinha uma mente questionadora, tinha algumas dificuldades de entender as coisas do evangelho. Quando ele tinha mais ou menos 14 anos, ele disse ao pai, ó pai, eu respeito a sua religião, mas eu não acredito nessas coisas. Ele começou a se envolver com amizades que eram complicadas, para dizer o mínimo. E para resumir a história, quando ele tinha 18 anos, ele saiu de casa, ele quis morar sozinho, ele quebrava os mandamentos e os pais muito tristes, ainda amando ele, tentavam reunir o filho para eventos familiares, mas o filho evitava. E na ocasião do casamento no templo de uma das filhas, aquele irmão mais velho não estava presente e muitos sofreram os pais e os outros irmãos também, por causa das decisões dele. E uma noite, um carro de polícia parou na porta deles e disse que estavam ali para investigar as causas do suicídio do filho. e o policial até perguntou, vocês estão surpresos que seu filho tenha tirado a própria vida? E eles estavam em choque, com certeza, mas eles não estavam surpresos. E enquanto ele contava essas coisas e mostrava fotos, e ele chorava muito ao contar essa experiência, o foco dele era a expiação de Jesus Cristo. Porque ele disse que por muitos dias ele ficou lembrando do filho e pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu podia ter agido diferente para que isso não acontecesse com o meu filho? O que eu podia ter feito? E eu estou dizendo essas coisas para vocês porque imagina Jacó, Jacó deve ter pensado naquele momento, porque mostra que ele ficou em silêncio, ficou ponderando quando essa notícia de que a filha tinha sido abusada, raptada, depois uma outra notícia terrível de que os filhos tinham matado dezenas de homens e tinham prendido mulheres e crianças e roubado seus bens e a ameaça de que outros povos viessem destruir a sua família. Imagina tudo isso. E Jacó teve provavelmente o sentimento que muitos nós temos quando alguns dos nossos entes queridos de pessoas próximas fazem decisões ruins que são contra os mandamentos de Deus. E aquele professor de religião nos contou como a expiação de Jesus Cristo lhe ajudou. E como o Espírito Santo veio e lhe deu uma paz que excedia todo o entendimento. Que no funeral do seu filho que ele ama muito ele e a esposa ele teve a oportunidade de abraçar e de confortar outras pessoas. E ele tinha um sorriso no semblante. Apesar da dor da separação ele sabia que havia esperança para o seu filho e para a sua família serem eternas. e essa paz ficou com ele durante muitos dias. Eu imagino Jacó também nessa situação difícil buscando essa paz. Esses foram alguns dos problemas familiares mas nós vamos ver outros problemas familiares surgindo com Jacó. E não deve ser surpresa para nós até esse ponto do Velho Testamento de que famílias que procuram obedecer a Deus sofrem provações. Nós começamos a estudar sobre Adão e Eva a primeira família colocada aqui na terra e tiveram problemas um filho assassinou o outro então se sua família tem desafios você não está sozinho pessoas muito boas que foram pré-ordenadas que foram profetas tiveram problemas com seus filhos. Nós vamos ler sobre o jovem Samuel mais para frente que ouviu a voz de Deus ainda pequeno e quando ele cresceu escolheu os reis de Israel foi um grande profeta evidente os seus filhos se rebelaram e faziam loucuras quebravam a lei da castidade na porta do templo então do tabernáculo no caso então assim existem problemas na família mas isso não significa que Deus está desfavorecendo você isso não significa que você está sendo amaldiçoado de alguma forma guarda os mandamentos da melhor forma e continua a confiar em Deus lembra a sua família pode ser eterna foca no templo e nas promessas de Deus se a virtude adornar os seus pensamentos o poder de Deus vai se manifestar bom com aquele perigo o senhor disse sai daí vai para Betel e ele foi lá e aqui foi uma oportunidade de reforma espiritual para aquela família porque alguns tinham se desviado talvez com essas novas pessoas essas novas mulheres e crianças integrando família veio também cultura diferente religiões falsas e teve tinha que ser necessário uma purificação e de tempos em tempos nós somos chamados por nossos líderes a revisar o nosso comportamento a rever a nossa vida e reformular nossas atitudes e nesse caso disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos mudai vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel e ali fareis um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo no dia em que andei o que significa tirar deuses falsos da nossa vida significa retirar qualquer coisa que esteja diante da adoração ou do cumprimento dos mandamentos do verdadeiro Deus então se existe algo que você está fazendo que seja contrário aos mandamentos se você está priorizando o seu trabalho antes do Senhor se você está priorizando um vício um comportamento ilícito antes dos mandamentos do Senhor se você está por exemplo fazendo um planejamento da sua vida financeira e não considerando pagadíssimos e ofertas se não está realizando a noite familiar e lembra as escrituras em família qualquer coisa que você esteja fazendo ou deixando de fazer que te impeça de adorar completa e profundamente a Deus é como se fosse idolatria não precisa remover isso e purificar precisa mudar as vestes mudar as vestes aqui me remete muito ao templo porque lá nós literalmente mudamos nossas vestes colocando roupas brancas que simbolizam a pureza que simbolizam a igualdade com nossos irmãos então muda suas vestes muda a forma como você vê a si mesmo e os outros e purificar também está dizendo fazer convênios com Deus tem que se levantar e tem que subir a Betel tem que se levantar e tem que ir ao templo não é fácil precisa planejar mas se nós fizermos isso nós seremos abençoados e Jacó talvez estava vendo essa a grande possibilidade que sua família ela voltasse a presença de Deus era preciso fazer essa reforma é interessante que na ocasião em que ele edificou um altar lá em Betel como ele já tinha feito antes o texto menciona que morreu Débora a ama de Rebeca e assim eu não lembro dela ter sido mencionada antes vai ser mencionada uma outra Débora depois que é uma outra mulher uma juíza em Israel mas esse detalhe mostra que essa mulher devia ser muito importante para aquela família ela devia ser como uma matriarca porque ela foi sepultada e naquele ao pé de Betel ou seja aos pés do templo e o senhor ele ele se lembra de todas as mulheres talvez você seja uma mulher idosa e a sua família está longe muitos estão ocupados e talvez se senta bem sozinha mas você não foi esquecida irmã Deus olha por você e se você tiver o compromisso de orar guardar os mandamentos você vai ter a benção que Débora foi teve aqui de ser sepultada aos pés de Betel não estou adiantando nada não estou dizendo que você vai morrer em breve mas que grande benção quando chegar a tua hora porque vai chegar para todos nós e quando chegar a tua hora você ser digna de morrer aos pés de Betel na ocasião da morte dessa mulher justa Deus apareceu outra vez a Jacó e abençoou e disse que ele seria renovou o convênio com ele dizendo você vai ser chamado Israel e eu acho interessante o senhor ter aparecido nessa ocasião uma ocasião de dificuldade onde os filhos tinham matado muitas pessoas onde a filha tinha sofrido esse abuso e ele estava triste percebe essa situação que eu tentei trazer para vocês e aí o senhor aparece para ele e diz você ainda é abençoado eu ainda vou te dar essas bênçãos você eu sou o Deus todo poderoso por isso frutifica multiplica uma nação de multidões de nações sairão de ti reis procederão de teus lombos eu darei essa terra que prometi Abraão e Isaac a tua semente depois de ti uma coisa muito triste acontece aqui depois que Jacó tem essa visão porque Raquel ela tem um segundo filho mas o parto é difícil e ela vem a morrer e quando ela está morrendo ela coloca o nome da criança de Benone e se vocês verem o significado desse nome significa filho da minha tristeza e angústia e ela não sobrevive ao parto embora a criança sobreviva e o pai coloca o nome de Benjamin filho da minha mão direita e lembrando que a direita é um símbolo do lado de Deus um símbolo de poder e autoridade e assim morreu Raquel e foi sepultada ao caminho de Eufrata que é Belém e Jacó ficou muito triste naquela ocasião tendo perdido a sua esposa como se não bastasse todos os problemas que a família já tinha enfrentado até ali e a morte da sua esposa o filho mais velho chamado Rubem ele deitou-se com Bila que era a concubina do pai por causa desse pecado Rubem vai perder o direito de primogenitura ele não vai poder mais herdar as bênçãos maiores do convênio de Deus o pai de Israel também morre Isaac também morre nessa ocasião e quando é relatado sobre sua morte diz que no 29 Isaac expirou e morreu e foi recolhido ao seu povo é uma expressão semelhante ao que vimos com Abraão recolhido ao seu povo recolhido a sua família significa que ele foi exaltado doutrina de convênios confirma isso dizendo que Abraão e Isaac são deuses eles se assentam nos tronos de glória tendo vencido o período aqui na terra capítulo 36 fala dos descendentes de Esaú e uma coisa que eu quero apontar aqui está no versículo 11 Esaú é Edom então quando nós lemos sobre os Edomitas nós estamos falando sobre o povo que veio de Esaú lembra que Esaú é irmão de Jacó Jacó Israel é filho de Isaac e tem direito às bênçãos do convênio mas infelizmente muitos dos Edomitas não seguiram os caminhos do Senhor e entraram em apostasia nós vamos ver que entre os descendentes está Midian e Midian nós vamos ver que um dos descendentes de Midian ele vai se tornar sogro de Moisés aí eu vou lembrar para vocês sobre os Midianitas que o sogro de Moisés tinha a autoridade de Deus tinha o sacerdócio de Deus agora no capítulo 37 nós vamos começar a falar sobre José a designação dessa semana José era o filho preferido de Jacó ele contava tudo o que os irmãos mais velhos faziam de errado para o pai e eles não gostavam disso também viam um certo favoritismo porque José ele recebeu uma túnica muito bonita aqui no texto que nós temos é dito que é uma túnica de várias cores embora outras versões do Velho Testamento não necessariamente indicam que ela tinha muitas cores mas se refere a uma túnica especial então a gente não sabe bem se ela era colorida ou não vários artistas quando pintam colocam cores o fato é que era uma túnica especial que o pai tinha feito para José e os irmãos diz o texto aqui odiaram gente chegar ao ponto de odiar o irmão é uma coisa muito muito séria isso aconteceu com o Lamã e Lemuel no caso de Nefe eles odiavam o Nefe procuraram matá-lo muitas vezes é o que vai acontecer aqui com José também que é o ancestral de Nefe isso aumentou muito mais os irmãos faziam bullying com ele disse que não podia falar com ele pacificamente então ficavam atarsanando a vida daquele jovenzinho e aí José com 17 anos ele sonhou um sonho ou seja teve uma revelação e depois ele foi contar para os irmãos dizendo eis que estávamos atando molhos no meio do campo então eles juntavam assim a colheita deles em molhos é um conjunto sei lá trigo alguma coisa que eles colhiam eles juntavam e tinha esse molho cada um tinha o seu molho e todos rodeavam o molho de José inclinavam-se ao molho dele os irmãos entenderam isso na hora dizendo tu pois deverás reinar sobre nós tu deverás ter domínio sobre nós e por isso aumentou o ódio deles porque eles entenderam que todos eles se inclinariam perante José e que José os governaria e aí ele teve outro sonho que não ajudou que ele também foi contar ele disse eis que sonhei outro sonho eis que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam a mim e quando ele foi contar isso para o pai o pai disse que sonho é esse que sonhaste porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos a ti em terra agora a atitude de José de Jacó aqui do pai de José não é a mesma que os irmãos porque embora ele fique entregado com esse sonho ele não vai como os irmãos sentir ciúmes e odiar ou rejeitar essas coisas pelo contrário ele vai guardar esse assunto no seu coração isso me faz lembrar de Maria porque Maria a mãe de Jesus ela via que aquele filho era excepcional e ela guardava todas essas coisas no seu coração e é assim que devemos fazer também quando temos revelações ou experiências espirituais sagradas nós precisamos guardar essas coisas no nosso coração porque nós não conseguimos entender tudo de uma vez às vezes o senhor ele revela partes da verdade e nós vamos guardando essas coisas ponderando até que possamos entendê-las e foi isso que Jacó fez e eu convido vocês irmãos a verem como a vida de José ela é um símbolo da vida do próprio senhor Jesus Cristo nós vamos falar isso na próxima aula mais mas eu já queria apontar pra vocês o pai de José ponderava as coisas que acontecia a respeito do filho esse filho especial no seu coração Maria também ponderava essas coisas no seu coração quando Israel disse a José que fosse procurar os irmãos José respondeu eis-me aqui a mesma resposta o salvador Jesus Cristo tinha sempre que o pai celestial solicitava alguma coisa isso começou na vida pré-mortal quando Deus perguntou quem enviarei e o senhor Jeová disse eis-me aqui enviame e durante toda a vida dele ele teve essa disposição de fazer a vontade do pai mesmo no momento mais agonizante no jardim do Getsemane Jesus Cristo disse que beberia a taça até o fim se fosse a vontade do pai então essa atitude de eis-me aqui estava presente na vida do salvador bom aí José foi pra lá e o que fizeram os irmãos queriam matá-lo assim também os judeus quiseram matar o senhor Jesus Cristo que eram os irmãos dele porque Jesus Cristo era judeu e Jacó quando finalmente achou os irmãos ele os irmãos estavam vindo ele de longe já Jacó deve estar vindo todo correndo e finalmente encontrei vocês e eles devem estar pensando lá esse menino seguiu a gente chegou até aqui eles estavam conspirando pra matar eles estavam dizendo zombando eis que vem um sonhador mora ou seja um mestre dos sonhos e vamos matá-lo vamos lançar ele numa dessas covas e vamos dizer que uma fera comeu ele e vamos ver olha só o pensamento que chegou eles e aí Rubem o irmão mais velho disse não vai derramar sangue talvez ele estivesse lembrando que Simeão e Levi tinham feito e outra ele ele amava o irmão amava o pai e sabia a dor que isso ia trazer então ele disse não não vamos fazer isso se vocês quiserem pode lançar ele aqui na cova mas ele na verdade estava com a intenção de não deixar ele lá de voltar quando os irmãos ficassem menos irritados e de levar ele de volta ao pai mas quando José chegou lá com a sua túnica bonita de várias cores tomaram lançaram na cova e a cova estava vazia não tinha água né depois se assentaram para comer pão e enquanto que eles estavam comendo e lá o menino na cova Judá disse para os irmãos que proveito vai ter se nós matarmos ele vamos fazer o seguinte vamos vender para essa caravana de ismailitas que está passando e venderam José por 20 moedas de prata lembra que Jesus Cristo foi traído por 30 moedas de prata e aí quando Rubem voltou para a cova ele viu que ele não estava mais lá e aí ele percebeu que os irmãos tinham feito alguma tolice ele rasgou as vestes dele depois os irmãos devem ter contado que venderam que não tinham matado ele mas o que ia adiantar então eles pegaram a túnica de José rasgaram ela e a gente sabe que eles rasgaram porque o livro de Mórmon acrescenta esse detalhe mataram o cabrito e tingiram a túnica de sangue enviaram a túnica de várias cores e mandaram levá-la a teu pai e disseram achamos essa túnica reconhece agora que é a túnica de teu filho e essa parte dizendo que Jacó rasgou suas vestes e lamentou muitos dias parece para nós aqui por esse texto que Jacó pensou que ele tinha morrido mas na verdade não o profeta de Deus aqui soube que José não tinha morrido porque o livro de Mórmon nos diz que uma das profecias que foram feitas é que quando ele viu a túnica que tinha sobrado um pedaço ele disse assim como sobrou esse pedaço da túnica de meu filho também assim vai ter uma posteridade então ele sabia que o filho dele de alguma maneira seria preservado por Deus o que aconteceu foi que os Midianitas venderam no Egito a Potifar servo do faraó aqui fala eunuco eunuco no hebreu quer dizer oficial porque a gente vai ler que alguns eunucos eles não podiam ter relações sexuais eles eram castrados mas este não é o caso do servo de faraó até porque ele sendo capitão da guarda ele tinha uma esposa vamos fazer um intervalo antes de continuar a história de José no 39 aqui tem um outro evento familiar muito difícil Judá um dos filhos de Israel ele não se importava em casar com uma mulher no convênio por isso ele casou com uma cananeia e ele teve três filhos dessa mulher o primeiro ele morreu diz a escritura que o senhor matou porque ele não obedecia os mandamentos de Deus então Tamar a esposa que havia ficado viúva ela foi dada em casamento ao segundo filho de Judá por causa da lei do Levirato essa lei da antiguidade era a seguinte se a mulher ficar viúva ela vai ser dada ao irmão para que possa ser levantada a posteridade para aquele que é falecido ocorre que Onã quando ele se deitava com Tamar que havia sido a mulher do seu irmão ele evitava ter filhos ele não queria ter filhos com ela e acabou que ele veio a morrer também e segundo a lei Tamar devia ser dado ao próximo filho de Judá só que Judá achou que o filho era muito novo de fato ele não tinha idade de se casar ainda então ele fez uma promessa para Tamar dizendo assim olha você fica viúva na casa do seu pai até que Selá que é o meu filho mais novo ele seja grande e aí você casa porque na mente de Judá Tamar que estava sendo culpado alguma coisa essa mulher tem porque meus filhos morreram então nesse momento de dor ele sabia que a lei a lei devia ser aplicada mas ele disse fica lá mas ele não tinha nenhuma intenção na verdade de dar Tamar para o filho e o que aconteceu quando o filho cresceu isso não aconteceu ele não cumpriu a promessa dele para Tamar então o que ela fez ela tirou as roupas da viúvez dela e ela se vestiu como se fosse uma prostituta e ela ficou ao pé do caminho e quando Judá passou pensou essa é uma meretriz essa é uma prostituta e ela estava com o rosto coberto então não reconheceu que era Tamar e disse vem peço-te permite que me achegue a ti ou seja vamos lá e vamos fazer coisas erradas e ela disse o seguinte tudo bem eu vou me achegar você mas você tem que me dar alguma coisa o que você vai me dar e aí ele disse vou te enviar um cabrito do meu rebanho e ela disse tá bom mas como que eu vou saber se você vai dar um cabrito porque teu rebanho não está aqui eu preciso de uma garantia e ele disse tá bom como penhor como garantia eu vou te dar alguma coisa e ela pediu então eu quero o teu selo o teu cordão e o teu cajado que está na tua mão e aí naquele momento que ele está querendo fazer coisa errada com o Tamar ele nem pensa ele dá então o selo o cajado e dá o cordão são símbolos importantes mais importante é o selo porque o selo é algo único que mostra que aquilo era de Judá e a propriedade dele bom foi lá eles tiveram uma relação sexual e dessa relação ela ficou grávida quando Judá enviou o cabrito para cumprir a promessa dele enviou através de um amigo isso é bem interessante esse detalhe porque Judá não foi lá levar o cabrito ele mesmo por que será? ele estava querendo esconder o que tinha acontecido ele não queria que ninguém soubesse dessa relação sexual ilícita é assim que acontece também um casal de namorados se fecha no quarto fecha as janelas apaga as luzes e fica em silêncio quanto mais escuro e na surdina melhor a lei da castidade muitas vezes é quebrada em câmaras secretas e é isso que Judá queria queria que ninguém ficasse sabendo por isso enviou um amigo mas o amigo não encontrou tinha como dar o cabrito porque não tinha essa mulher não existia prostituta lá naquele lugar o pessoal falou pra ele então três meses depois disso dizem que Tamara na hora dele se prostituiu porque ela apareceu grávida né e aí Judá diz tira ela pra fora e queima ela porque isso é um crime muito grande quebrar a lei da castidade ironia hein aí quando tiraram ela pra fora e e queriam punir ela por ela ter feito esse crime perguntaram pra ela de quem que é esse né esses filhos que você concebeu e aí ela mostrou o selo o cajado e o cordão e imediatamente Judá reconheceu mais justa é ela do que eu porquanto não a dei a meu filho o selá e nunca mais a conheceu agora daqui vai nascer Pérez e vai nascer Zerá se vocês lerem em Mateus vocês vão ver que entre os ancestrais do salvador Jesus Cristo Tamar é mencionada e aí tem duas coisas que quero dizer a respeito disso a primeira é que talvez alguém sua família seu pai sua mãe sua avó sua bisavó seus ancestrais tenham sido iníquos e se desviaram do caminho isso não vai afetar o modo como o senhor te vê e nem o seu comprometimento com os convênios de Deus veja o santo de Israel veio de uma família que tinha ancestrais com problemas uma outra coisa que quero dizer é que nós não podemos julgar quem vai julgar de modo final e derradeiro é o senhor Jesus Cristo Deus deu a ele todo juízo não a nós então nós olhamos as ações de Judá e de Tamar e nós podemos dizer ah foi errado porque eles descumpriram os mandamentos foi errado mesmo não deviam ter feito dessa maneira deviam ter confiado no senhor mas irmãos entender as circunstâncias daquela época ah e o coração dessas pessoas não é algo que que nós temos como fazer hoje em dia é simplesmente um entendimento que não temos o que nós sabemos era que era muito difícil ser uma mulher viúva sabemos que a lei não foi cumprida o trato não foi cumprido por Judá e no desespero e na agonia daquela mulher ela viu isso a melhor solução Judá não devia ter cedido ao homem natural e quebrado a lei da castidade e as consequências disso foram severas porque ele também perdeu oportunidades espirituais por ter cedido ao impulso de se deitar com uma mulher vamos agora voltar à história de José José ele é alguém que não cedeu aos impulsos do homem natural como Tamar e como Judá pelo contrário quando ele estava lá na casa de Potifar e era um homem espetacular Potifar logo reconheceu que ele tinha habilidades impressionantes tudo o que estava na mão dele prosperava e isso é porque o senhor estava com ele José achou graça seus olhos e serviam e ele Potifar colocou a responsabilidade a responsabilidade sobre José de modo que ele decidia tudo na casa o senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José agora José era bonitão ele era formoso de porte e formoso à vista ou seja tinha um físico atraente e era tinha afeições atraentes e isso logo chamou a atenção da mulher de Potifar a mulher de Potifar foi bem direta para José dizendo deita deita-te comigo porém ele recusou disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor ele porém recusou e disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor Potifar não sabe do que há em sua casa comigo entregou em minha mão tudo o que tem ou seja ele tinha uma responsabilidade de estar aqui lá ninguém é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou ou seja eu posso fazer tudo exceto tu porquanto tu é sua mulher como pois faria esse eu tamanho mal e pecaria contra Deus além de ser moralmente errado de ser algo que é contra o pacto laboral que ele tinha um contrato de trabalho ele podia tudo menos isso a esposa do patrão dele também era errado contra Deus seria um pecado contra Deus e para muitas pessoas seria muito fácil talvez até vantajoso não é alguns poderiam dar desculpa mas foi ela que quis eu tinha que obedecer aliás ele foi vendido como escravo então eu tinha que fazer isso e não foi uma ocasião só que ela disse isso diz a escritura falando ela cada dia José cada dia então persistiu por muito tempo e ela lá tentando ele e José não dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela sucedeu que num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum da casa estava ali ou seja não tinha nenhum outro servo só estava ele e a mulher de Potifar talvez ela tenha dado um jeito para que ficassem sozinhos e ela o pegou pela sua roupa dizendo deita-te comigo e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora imediatamente olha só a atitude de José ele não ficou lá com a mulher de Potifar para argumentar para dizer para ela olha veja bem não ele saiu saiu correndo e aconteceu que vendo ela que ele deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora chamou os homens de sua casa e falou lhes dizendo vede ele trouxe-nos o homem breu para escarnecer de nós veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz e aconteceu que ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava deixou sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora a versão dela bem diferente da verdade era que José queria deitar com ela e ela não trairia seu esposo Potifar e ela começou a gritar e ele deixou a roupa dela que mentirosa não é? pois é os servos acreditaram nisso e não só eles como Potifar também ele ficou cheio de ira e entregou José na casa do cárcere foi para a prisão e lá era o lugar onde os presos do rei ficavam encarcerados não deve ser nenhuma prisão tranquila onde você tem café da manhã almoço janta visita nada disso o cárcere naquela época era um lugar muito difícil de viver e aí eu pergunto para vocês novamente algo que eu trouxe para vocês há pouco José era um homem justo diferente dos irmãos dele ele cumpriu a lei da castidade ele foi vendido para ser escravo e agora por ter obedecido a Deus ele estava na prisão por que que Deus permitiu que isso acontecesse com José por que permite que as aflições venham para aqueles que estão procurando guardar os mandamentos de Deus pois é apesar dele ter sido preso o senhor ainda estava com ele e ele achou graças aos olhos do carcereiro morto chefe da prisão e ele recebeu autoridade lá na prisão para ajudar o carcereiro porque tudo foi colocado na mão de José e ele fazia tudo ali ou seja ele teve vantagem ele ajudava o carcereiro ele tinha essa posição de comando tudo que José fazia o senhor fazia com que prosperasse e no 40 lemos que duas pessoas foram colocadas pelo faraó na prisão e eles tiveram sonhos e José interpretou o sonho o sonho deles o primeiro foi uma notícia boa essa interpretação disse você vai ser livre da prisão e você vai voltar a servir o faraó e quando você estiver lá José disse lembra de mim ele não vai lembrar a segunda interpretação não foi assim uma notícia tão boa porque disse você vai morrer daqui a alguns dias e de fato isso aconteceu o faraó mandou ele morrer para ser morto no próximo capítulo no 41 o faraó tem um sonho são dois sonhos na verdade naquela noite o primeiro ele sonha que sete vacas formosas vistas gordas de carne elas estão pastando mas depois vem sete vacas magras e quando ele acorda e esse sonho fica na cabeça dele uma coisa estranha ele volta a repousar e tem outro sonho e dessa vez sete espigas cheias e boas e sete espigas miúdas e aí ele reúne a corte e fala meu espírito está perturbado interpreta esse sonho mas ninguém pode interpretar aquele sonho para o faraó então o copeiro finalmente se lembra que Jacó que José tinha interpretado o sonho dele na prisão e ele conta isso para o faraó então o faraó manda chamar José e antes de José ir diante do faraó ele se barbeia ele muda as vestes tem que estar uma preparada para falar com o rei do Egito o homem que tinha mais autoridade naquela época e o faraó autoridade do mundo porque quem tinha verdadeira autoridade aqui era José que portava o sacerdote de Deus e aí o faraó disse a José eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas e aí José interpretou o sonho mas antes de fazer isso ele respondeu o faraó não está em mim Deus responderá com paz a faraó o que que isso mostra sobre José também não faz lembrar o Senhor Jesus Cristo quando disse a ninguém chamais bom só há um bom que é meu pai que está nos céus tudo tudo que José realizava ele não atribuía a si mesmo não dava glória a si mesmo mas glorificava a Deus e aqui ele está dizendo não sou eu faraó que vai fazer isso mas é o Deus de meu pai o Deus de Israel ele é que tem esse poder e nós temos que ser assim também irmãos reconhecer que tudo de bom que nos sobrevém todos os talentos os dons na verdade é porque Deus nos permite e aí ele interpreta dizendo o seguinte as sete vacas gordas as sete espigas é tudo mesmo sonho e isso significa que são sete anos de prosperidade mas as sete vacas magras as sete espigas miúdas significa que vai ter uma grande fome então nós precisamos armazenar e ele dá um plano fala assim ó chama algumas pessoas que vão pegar um quinto e aí o farol fica impressionado não só com a revelação sobre o sonho dele na interpretação do sonho mas com a capacidade de logística e de administração daquele jovem e fica nossa eu preciso desse cara aqui vou contratar você né e é isso que acontece porque o farol diz visto que Deus te fez saber tudo isso ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu tu estará sobre minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono eu serei maior que ti e o farol coloca um anel sobre José permite que ele case com uma mulher chamada Azenat muda o nome de José para um nome egípcio coloca uma roupa de linho fino nele e um colar no seu pescoço e ele se torna o homem mais poderoso do Egito apenas depois do farol que mudança de um prisioneiro para o homem mais poderoso da maior nação que existia na época perdendo apenas para o farol que era o rei do Egito e isso realmente aconteceu houve sete anos de fartura e sete anos de fome e o Egito estava preparado por causa que Jacó tinha recebido essa inspiração e todas as outras nações iam até o Egito para conseguir alimento e uma coisa importante que aconteceu foi o nascimento de dois filhos de José e chamou José o nome do supremogênito Manassés e o nome do segundo chamou Efraim o primeiro Manassés José disse porque eu esqueci das dificuldades que havia na casa de meu pai e o segundo Efraim na ocasião do nascimento disse porque ele me fez crescer na terra da minha aflição obrigado por terem me acompanhado nesse vídeo onde nós falamos um pouco sobre essa família que teve dificuldades lembra irmãos que nós não somos perfeitos as famílias tem dificuldade mas se nós focarmos nos convênios que fizemos se procurarmos ser virtuosos às vezes nós temos que fugir simplesmente fugir não tenta enfrentar a tentação é um filme ruim eu vou ficar aqui vendo essa cena não vai fazer não desliga tem essa pessoa que tem conversas inapropriadas foge desfaz a amizade temos que ter a atitude de José se nós ficarmos flertando com o pecado vamos eventualmente acabar caindo controla a ira também não é porque uma coisa ruim aconteceu com seu familiar que tudo está perdido tenha a atitude de mansidão Deus vai lutar suas batalhas dessa família imperfeita e tumultuada vieram muitos profetas reis e santos e eles são nossos ancestrais e nós somos gratos por terem preservado essas histórias eles não eram pessoas perfeitas como eu e você também não somos mas eles procuraram fazer o melhor nós temos que procurar seguir os bons exemplos que eles nos deixaram e ter um alerta para as coisas ruins que aconteceram para que nós não possamos cometer os mesmos erros é isso aí pessoal obrigado por terem assistido e até a próxima a próxima Amém.